Olá pessoal, sejam bem-vindos um dia mais aqui ao Moda Luxa e hoje nós estamos aqui numa vibe mais profissional, mais de procura de emprego e tal porque o que é melhor fazer em plena pandemia mundial do que mudar de país ou procurar um emprego noutro país qualquer, noutra parte do mundo largar tudo, ir a explorar o que este mundo tem para oferecer, não é mesmo? Não, mas fora de brincadeiras, se calhar este ano até te deu assim uma nova visão sobre as coisas se calhar este ano até te deu aquele boost de motivação que faltava e esta se calhar até foi aquela faísca que tu precisavas para depois a mexer e vieres dar aqui a este vídeo, que é um vídeo que eu vou dar as dicas que eu gostava de ter tido, não é? há uns anos atrás ou por exemplo quando acabei o meu curso isto é baseado na minha experiência, portanto eu moro aqui na Holanda há quase 3 anos mas também na experiência de amigos meus que emigraram para outros países e de pessoas que eu conheci aqui na Holanda que não são holandeses e que também vieram de fora portanto este vai ser um vídeo mesmo com muito conteúdo e que eu espero que tu tires o melhor proveito dele portanto fica até ao final do vídeo e vamos começar e vamos então começar com aquilo que é a coisa mais importante na minha opinião que tu precisas ter se estás à procura de um trabalho noutro país porque quando tu estás à procura de trabalho noutro país é muito importante não só tu estás atento e estás à procura como é importante que tu te faças ser visto e que tu te faças ser encontrado por os recrutadores e pelas empresas que estão à procura de profissionais com a tua experiência num certo país como é que tu fazes isto com a rede social mais importante que é o LinkedIn basicamente tu tens de ter LinkedIn e estás à procura de emprego noutro país e sobre o LinkedIn eu não te vou dizer só cria um LinkedIn eu vou-te dar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 dicas de 6 coisas que tu podes fazer no LinkedIn para aumentar as tuas chances de ser encontrado e de conseguir encontrar o emprego que tu queres noutro país portanto LinkedIn, não é? aqui estou eu, linda demais às vezes nem sei como é que é possível ser tão bonita bem, o primeiro passo criar um LinkedIn eu vou assumir que tu já tens um LinkedIn ou que vais criar depois de ver este vídeo segunda coisa que tens de fazer tu tens de dizer aos recrutadores que tu estás aberto a novas oportunidades de trabalho como é que tu fazes isto? tu entras aqui no teu LinkedIn, não é? vais aqui a adicionar a secção do perfil clicas aqui em introdução procurando emprego ele vai-te perguntar que tipo de emprego tu procuras? e tu metes aqui os caros que tu estás à procura na tua área localidades da vaga portanto, onde é que tu estás à procura de emprego? imagina que tu queres encontrar emprego noutro país tu clicas aqui e escreves por exemplo que tu queres emprego em Copinhaga Copinhaga região aqui está depois, também estás aberto em oportunidades para Londres Madrid o que seja depois, o que é que tu fazes? podes dizer aqui se estás disponível agora ou se estás apenas pesquisando sem pressa, digamos o tipo de vaga e o mais importante e que tens de ter de atenção principalmente se tu já tens um emprego que é selecionar quem pode ver que você está procurando emprego eu não sei para que isto está assim meio brasileiro mas enfim o que é que tu fazes? tu podes escolher que toda a gente no teu LinkedIn saiba que tu estás à procura de emprego isto pode ser bom se tu não estás neste momento numa empresa mas se tu estás neste momento a trabalhar e queres discretamente que os outros escrutadores das empresas saibam que tu estás à procura de emprego tu clicas aqui em apenas recrutador e os recrutadores que vão usar o LinkedIn Recruiter que é esta ferramenta de LinkedIn vão saber que tu estás à procura de trabalho tu clicarias aqui e passarias a adicionar ao perfil eu não vou fazer isto porque eu não estou à procura de emprego neste momento mas isto é o primeiro passo que tens de fazer que é dizer aos escrutadores sim senhor, eu estou aqui e eu estou à procura de emprego portanto, venham buscar-me outra coisa que tu podes fazer é mudar a localização onde o teu perfil de LinkedIn aparece porque, por exemplo, se tu fores a ver aqui aparece que eu estou a morar aqui em Roterdão se eu quero imagina que tu sabes que queres procurar trabalho em Londres ou até mesmo aqui na Holanda ou na Dinamarca ou onde quer que for se tu já tiveres esse sítio definido na tua cabeça eu aconselho vivamente a tu mudares a tua localização no LinkedIn para essa área portanto, o que é que tu podes fazer? chegas aqui e vais mudar o país imagina que tu queres ir para Londres metes aqui o país para onde tu queres ir ou a cidade e o que é que isto faz? isto faz com que os escrutadores daquele país saibam que tu és um potencial candidato a trabalhar naquele país imagina que há uma empresa na Dinamarca eles vão por aqui no LinkedIn engenheiros informáticos na Dinamarca portanto, vão aparecer os perfis de pessoas que estão na Dinamarca se eu estou aqui em Roterdão eu não vou aparecer naquele perfil por isso, se eu quero que esse escrutador da Dinamarca saiba que eu estou procurando emprego lá convém mudar a minha localização para lá para ele aparecer nos resultados de pesquisa desse recrutador outra coisa que podes fazer aqui no LinkedIn que é um bocadinho um plus é adicionares um perfil na língua do país para o qual tu queres ir eu tenho um perfil em português um em inglês um em Nederlands e tu podes adicionar um perfil em outro idioma que te permite então ser encontrado com mais facilidade portanto, nós já queremos o nosso perfil temos aqui um perfil que está espetacular temos uma biografia boa temos o nosso CV completíssimo e agora vamos ao que interessa que é procurar trabalho como é que nós fazemos isto? tu clicas aqui em vagas e aparece procurar um novo emprego o que é que tu vais fazer com isto? tu podes pôr aqui o país onde estás à procura imagina que tu estás à procura de empregos na Alemanha Alemanha, aqui está lá pronto, temos aqui vários empregos não é? e isto, pronto nos permite ter vários filtros em que tu podes pôr quero ver só os empregos que apareceram aqui na última semana e tu vais pôr aqui também a indústria na qual tu trabalhas portanto, tu vais aqui ao setor e se tu fores um farmacêutico como eu tu queres que te apareçam vagas tu queres pesquisar vagas na Alemanha que sejam da indústria farmacêutica que sejam de biotecnologia que sejam de dispositivos médicos que sejam de atendimento médico hospitalar aplicar e aqui estão todas as vagas da Alemanha que preenchem estes requisitos se tu não sabes muito bem para que país é que queres ir e estás aberto a todas as opções tu podes pesquisar mundialmente e vai-te aparecer aqui por exemplo, estas vagas da indústria farmacêutica ou da biotecnologia ou o que seja nos Estados Unidos na Alemanha no Dubai olha, por que não? Dubai ou então, estás a procurar emprego num outro país mas ainda não estás assim na louca de te mandar para o Dubai tu podes fazer um dos meus favoritos que é pesquisar na União Europeia e vai-te aparecer aqui todas as vagas publicadas há uma semana na União Europeia nos setores nos quais tu trabalhas e nos quais podes encontrar emprego entretanto, o Lorde veio aqui dar um oi disse já boa sorte a todos os que procuram emprego, não é? mais coisas sobre o LinkedIn e eu agora vou-te dar aqui uma que é importante também é tu conectaste aqui no LinkedIn com os escrutadores das empresas nos países nos quais tu gostavas de trabalhar ou seja, imagina que tu ficaste muito entusiasmado com o lançamento da vacina do Covid da Pfizer, por exemplo e tu decidiste quero trabalhar na Pfizer o que é que tu fazes? tu podes pesquisar aqui por Pfizer metes Pfizer depois metes Talent porque normalmente os escrutadores são Head of Talent, Acquisition, etc portanto, aí podes pôr HR, por exemplo e vais meter, por exemplo, em Londres porque tu queres encontrar as pessoas que recrutam na Pfizer de Londres por exemplo, aqui a Kate Kate Global Talent Solutions Manager I work for Pfizer estás a ver? UK pau, conectas-te com a Kate ela aceita tu mandas uma mensagem a dizer Kate, é assim eu sou a pessoa X tenho estas qualificações estou à procura de trabalho aí na Pfizer como é que é? não faz esta abordagem mas estás a perceber a cena tipo, mandas uma mensagem a dizer que estás à procura de oportunidades nesta área e naquela e naquela no UK qual será a melhor opção para tu mandar a sua candidatura e tu podes fazer isto não só com a Pfizer como podes fazer com as empresas que tu quiseres nos países onde quiseres ou onde estás à procura de emprego isto é uma maneira de te pôr diretamente em contacto com o recrutador e se o recrutador vai ao teu LinkedIn e vê que tu pá, este gajinho aqui tem potencial gosto vou contratar é uma boa maneira por isso façam esta também esta também é boa e agora vamos sair daqui um bocadinho desta esfera de LinkedIn e vamos falar sobre outra maneira que eu acho que também funciona muito bem e que é muito boa para conseguir emprego noutro país que te permite abrir uma porta para já estares naquele país quando comeces a tua procura de emprego que é ires pela tua instituição de ensino ou seja tu podes fazer Erasmus e tu podes fazer Erasmus tanto no último semestre para fazeres a tua tese noutro país o que faz com que tu já estejas naquele país e possas começar a mandar candidaturas e a ir a entrevistas enquanto ainda estás a fazer a tua tese mas já estás lá percebes tu já estando lá tens muito mais facilidade porque tu demandas candidaturas e estás disponível para ir logo a entrevistas naquele país não é? para além deste Erasmus que se pode fazer enquanto estás a estudar exige outra possibilidade de fazer Erasmus que é o Erasmus mais que te permite acabar o curso e ir fazer um estágio depois via programa Erasmus noutro país e isto é uma coisa que é relativamente fácil de conseguir mas lá está tenho a desvantagem de que em vez de acabar o curso e ir logo procurar emprego e começar logo a ganhar dinheiro que é algo que muita gente tem que fazer nem toda a gente se pode dar ao luxo não é? de acabar o curso e ir fazer Erasmus mais mas se tu tiver essa hipótese é algo que eu aconselho imenso portanto esta é muito boa também mas eu percebo que lá está é específica para um certo grupo de pessoas e que nem toda a gente está nessa altura da vida neste momento portanto vamos passar à próxima dica que também está relacionada um bocadinho com o início de carreira que são os Graduate Programs Graduate Programs o que é isto? isto basicamente tu tens várias multinacionais no mundo que têm programas anuais de trainees que normalmente são programas em que eles recrutam imagina 20 pessoas do mundo inteiro para fazer um programa de estágio naquela empresa e que muitas vezes te permite ir trocando entre departamentos na própria empresa ou até fazer rotações em diversos países eu acho que estes Graduate Programs são uma oportunidade incrível incrível de começares a tua carreira porque tu começas logo a tua carreira numa grande empresa multinacional e a grande desvantagem destes Graduate Programs é que normalmente eles não pagam muito bem porque acabam por ser programas de estágio para quem está assim a começar a carreira mas permite-te ir para outro país e numa multinacional portanto mesmo que tu não fiques tu vais ter aquele canimo no teu CV portanto no LinkedIn se tu fores à procura aqui de Graduate Program tal e hoje de manhã tive aqui a fazer uma pesquisa de alguns Graduate Programs para te mostrar que existem em muitas áreas mesmo e em vários países por exemplo tens aqui este Graduate Program de Regulatory e Compliance em Copenhaga depois este aqui European Graduate Program Data Science na Holanda tens este aqui que é na Siemens na Alemanha por exemplo para indústrias digitais olha este aqui na Arla Foods portanto para quem trabalha em indústria alimentar na Dinamarca também este aqui na Ryanair meu Finance para quem fez Finance para quem fez Finanças 2021 por que não ir para Dublin fazer um Graduate Program na Ryanair vocês querem melhor que isto? eu acho que não para além destes Graduate Programs das multinacionais outra coisa que vocês podem fazer também é procurar os programas de estágios das agências europeias eu sei que a Comissão Europeia tem este tipo de programas eu sei que a EMA também tem este tipo de programas a EFSA que é da Segurança Alimentar na Itália também tem este tipo de programas outra dica que eu tenho e esta aqui já não é tanto para quem acabou o curso portanto não são assim bem aqueles fresh, fresh, fresh acabados de sair da universidade mas aquele pessoal que também não fez o curso há muito tempo que são dois programas também de estágios internacionais um é de Portugal que é o Inove Contacto e o outro é de França também um programa de estágios internacionais que é o V Program o Inove Contacto nós estamos aqui a ver é uma iniciativa não é? do governo português da República Portuguesa que te permite ter um estágio de 6 a 9 meses numa empresa num país estrangeiro com novas pessoas e novas culturas remunerada e marcante portanto o que é que tu queres mais? eu conheço duas pessoas que fizeram o Inove Contacto que adoraram basicamente aquilo tu não sabes para que país é que vais calhar tipo pode calhar qualquer país só sabes que vai ser tipo na tua indústria na tua área tanto podes ir para Macau como podes ir para a Madrid e eu acho que isso também deve ser super fixe um bocadinho em semelhança com estes programas do Inove Contacto temos aqui este da CVWeb que é o V Program que é do governo de França que são estágios de 6 a 24 meses literalmente em qualquer sítio do mundo vocês podem ver tipo na África Sub-Saharan e tem imensas áreas nas quais eles têm empresas e indústrias a trabalhar e que oferecem estágios por exemplo deixa cá ver imagina que tu queres mecatrónica aqui em Ásia e Pacífico tem aqui olha aqui na Cybergun por exemplo na China 12 meses há muitas destas vagas aqui deste CVWeb do governo francês que eles pedem francês mas há muitas em que não este é o programa de estágios que eu conheço que melhor paga e a desvantagem deste programa é que é só para quem tem até 28 anos portanto se tiveres 29 já não podes e vamos passar agora para a minha penúltima dica para a minha penúltima forma que eu acho que é uma maneira também muito fixe de conseguires encontrar emprego ou de pelo menos teres uma noção do que é que há a ser oferecido aí no mercado que é uma iniciativa aqui da Comissão Europeia que é este EURES não sei muito bem o que é que isto significa encontrar um emprego na Europa existem 2, 5, 8 1, 6, 1, 4 ofertas de emprego à sua espera uuuu uuuu ok o que é que vocês fazem isto basicamente dá-vos oferta de emprego em todos os países da União Europeia por exemplo se vocês quiserem um emprego na Hungria vocês clicam aqui e vão ver o que eles estão a oferecer por exemplo se vocês estão aqui a ver que querem ir para esta Automotive Technology Indústria querem ser um Team Lead vocês clicam aqui Hungria e tem aqui sobre o que é que isto é as responsabilidades o que é que vocês têm que fazer e tal o perfil que tipo de conhecimentos é que vocês têm que ter o que é que eles oferecem e é uma forma também de vocês verem empregos noutros países da Europa muito facilmente vocês podem ver aqui também por exemplo na Noruega vocês também podem procurar por setor não é? por exemplo agricultura floresta e pesca ou por ocupações portanto se vocês querem ser vendedores em loja se vocês são técnicos de contabilidade se vocês são mecânicos seja o que for portanto também é uma forma fixa eu acho de procurar emprego e ver o que é que há aí também por esta Europa fora e basicamente estas são as formas que eu acho que eu gostava de ter sabido se fosse eu na altura há 3 anos atrás à procura de emprego noutro país porque acho que são formas fáceis e que hoje em dia existe tanta facilidade nisto tanta facilidade de tu a um passo de distância tipo estás a um site literalmente de distância de conseguir um emprego noutro país e de conseguir uma oportunidade incrível que vai mudar a tua vida para sempre porque eu acho que uma experiência fora muda-te mesmo muito e tu aprendes mesmo muito e desenvolves-te imenso tanto como pessoa como profissional e eu aconselho a toda a gente se é uma coisa que tu queres se é uma coisa que tu gostavas e que te vês a fazer ter uma experiência profissional fora é algo que eu aconselho mesmo de verdade portanto se tu gostaste deste vídeo deixa o teu like partilha com amigos que tu saibas que estão à procura de emprego noutro país ou que tu até achas que poderiam estar interessados em saber que formas é que há de ter estágios noutro país ou de procurar emprego noutro país e vemos no próximo vídeo pessoal tchau